Vai, 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 vai Isso! Deixa rolar! Ai elas se perdem, entra no clima Aí ele vira! Olha a banda da dorinha Olha o peitinho crescendo Olha a banda da dorinha Olha o peitinho crescendo Vésseio, faz o movimento Vésseio, faz o movimento Olha só! Cercat com tudo notinha 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 Já tá cotendo a cotendo ravinha Que eu vou cantando um birava lá dentro Olha a bondadorinha O peitinho crescendo Olha a bondadorinha O peitinho crescendo Já tá cotendo a cotendo nah vinha Que eu vou cantando um birava lá dentro Nessa piranha tá de cao Tá achando que eu vou pagar lança pra ela Essa piranha tá de cao Tá achando que eu vou pagar lança pra ela Cor e ducha pau e água nessas putas da favela Corituxa, pau e água nessas putas da favela Corituxa, pau e água nessas putas da favela Essa piranha tá de carro, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Essa piranha tá de carro, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Corituxa, pau e água nessas putas da favela Isso, deixa rolar Aí ela se perde, entra no clima Aí Oliveira, já sabe menor, solta os coro pra pista E aí funk do fluxo, deixa rolar Olha a bunda dorinha, olha o peitinho crescendo Olha a bunda dorinha, olha o peitinho crescendo Vesse, faz o movimento, vesse, faz o movimento Olha só, tenta com tudo novinha que eu vou catuc, vou catuc, vou catuc Tenta com tudo novinha que eu vou catuc cada piroca lá dentro Já tá com o treinaco tudo novinha que eu vou gotocando piracha lá dentro Ó, abontadorinha, ó, o peitinho crescendo Ó, abontadorinha, ó, o peitinho crescendo Já tá com o treinaco tudo novinha que eu vou gotocando piracha lá dentro Essa piranha tá de caô, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Essa piranha tá de caô, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Gório e duxa, pau e água nessas putas da favela Corituxa, pau e água nessas putas da favela Essa piranha tá de carro, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Essa piranha tá de carro, tá achando que eu vou pagar lança pra ela Corituxa, pau e água nessas putas da favela Isso, deixa rolar Aí ela se perde, entra no clima Aí a Lívia Vieira, já sabe, menor Solta os coro pra pista Deixa rolar Deixa rolar